Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoca. No dia 27 de outubro, nossa juventude realizou mais um Ela em Casa, na residência da Emerita. Foi uma bênção. Você que é jovem, faça parte da próxima reunião. Além disso, nesse último fim de semana, ocorreu em nosso sítio o encontro com os missionários de nossa igreja, contando com a participação de 36 pessoas. O tema foi Você é Importante para Deus, a fim de cuidar da saúde emocional dos nossos missionários. Louvado seja o Senhor. No dia 9 e 11 de novembro, haverá um encontro para casais, um encontro especial para falar sobre a família. Os horários serão sexta-noite e sábado-manhã, tarde e noite. Os interessados poderão se inscrever na Secretaria da Igreja. E hoje, dia 4 de novembro, inicia-se nossa campanha de missões locais, cujo tema é Instrumentos da Graça. Junte-se a nós e faça a obra do Senhor em nosso estado. Eu sou Francisco Filho, eu e a missionária Mayara, nós somos da PIB do Espada Uruguai, a congregação da PIB Teresina. Em janeiro agora vai fazer dois anos que nós estamos lá, e estamos sendo muito abençoados com o trabalho lá. No último dia 29 agora, nós fizemos um evento chamado Acampadent, e nós tínhamos uma estimativa até otimista de 100 crianças. Porque o anterior, nós tínhamos 45 crianças, e aí nós fizemos um preparativo para 100 crianças. E graças a Deus, superou a expectativa, porque nós tivemos lá 140 crianças, tivemos momentos... Tivemos de 8 da manhã até 5 da tarde, e foi dividido o tempo entre oficinas, entre estudos, entre evangelismo, com escrito, com histórias, com ilustrações. E tivemos oficinas de pintura, mas tudo ali dentro de um contexto evangelístico, pensando as crianças a entenderem o evangelho, e a gostarem do evangelho. Tivemos brincadeiras também, cânticos também, e foi muito bom esse momento lá, o dia todo lá. Foi um pouco complicado, porque nós fizemos um preparativo para 100 crianças, mas aí quando tivemos a igreja, a congregação, está pequena, já está pequena os membros, e para as crianças ficou pequena demais. Tivemos até... Algumas pessoas voltaram, porque não tiveram condição de ficarem pelo espaço pequeno, mas graças a Deus ainda conseguimos ficar com 104 crianças. Fomos muito abençoados pelo trabalho, foi um desafio, todo mundo se envolveu, a congregação se envolveu com o trabalho, e graças a Deus conseguimos fazer aquilo que nos propomos a fazer nesse dia. Em Pio IX, foi realizado um culto infantil com a intenção de levar as crianças a conhecerem a Jesus. Glórias a Deus! E nos povoados Angelim Jesus os transforma, as visitas continuam sendo feitas, e vidas continuam se redendo ao Senhor. Ore por essa obra. Além disso, nossa congregação na Estaca Zero, realizou um culto com os jovens, a fim de resgatá-los para o Senhor. Glórias a Deus pelo trabalho que ali tem sido feito. Essas foram as informações da semana, leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe.